Qual é a área que mais precisa ter conhecimento para ter uma base forte na gestão ESG? Isso é o que você vai ver hoje. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Helena Sakai, sou editora do Green Business Post e hoje eu queria levantar essa pauta, temos muitos profissionais que do nada fizeram especialização e agora são especialistas em ESG, todo mundo virou especialista em ESG, mas eu fico sentindo falta dessa base de conhecimento que é necessário para você ter uma noção de sustentação nesse trabalho ESG. E esse conhecimento necessário que eu levanto aqui é relacionado ao vídeo anterior que eu fiz. Qual que é a primeira prática ESG? Então, é relacionado com business, saber de negócios, saber de modelo de negócios, saber de sustentar as organizações por meio dessas atividades, atividade que é compartilhada por todas, né? Todas têm um modelo de negócio, vendem algum serviço, entregam um valor, um produto, e esse tipo de conhecimento é necessário para você se dizer especialista em ESG. Então, eu acho que é um assunto aí de interesse de todos os profissionais, meus colegas. amigos, se alguém discorda, comenta aqui para eu entender seu ponto de vista, mas meu ponto de vista, eu sinto isso, que as organizações, mesmo que sejam grandes, elas precisam estar o tempo todo de olho no seu modelo de negócios, porque as tecnologias estão surgindo muito rápido, as IAs chegaram e elas vão substituir muitos trabalhos, principalmente repetitivos, mas muitos trabalhos no sentido de valor na hora de entregar para as pessoas. Então, como eu conversei em intergenções com o Wagner e Marcelo da Cultura Empreendedora, ele mencionou que as IAs, elas podem fazer toda a parte digital, repetitiva, ela consegue criar vídeo, consegue mudar sua voz, traduzir para você, gerar imagens, gerar áudios, consegue, com seus algoritmos, criar modelos de documentos, gráficos, então tem muitos trabalhos que são bastante, assim, são técnicas digitais que a IA consegue fazer. Até a apresentação, você pede para ela fazer, ela faz uma apresentação inteira, bonita. Então, temos aí essas ferramentas surgindo, e ela impacta o modelo de negócio de todas as organizações, né? E aí, nesse sentido, desse olhar, que é o principal sustentação de qualquer organização, seja governos, né? Onde o governo tem que investir, né? Então, como o governo pode se atualizar, melhorar suas próprias tecnologias para a população. Então, eu quero puxar esse ponto para os profissionais de ESG ficarem atentos em estudar, em aprimorar seu conhecimento sobre negócios, sobre como o mundo está fazendo suas trocas, né? De valores, e quais são os valores que as pessoas estão estão querendo, né? Valorizando. E as IAs, elas possibilitam bastante esses serviços online. Também, construções físicas também são possíveis com IAs, não em tudo, mas constrói-se casas, né? Já tem robôs que constroem casa, porque já deixou, né, programado ali o modelo da casa, e aí você clica play e ela vai construindo sem parar, né? Então, tem esse tipo de, já, abordagem de trabalho, mas tem outros modelos que a gente, como ser humano, é só a gente que faz, né? E aí, eu vou deixar aqui para vocês, para vocês verem a nossa conversa, nas interjeições, sobre essa visão de IA e o ser humano, né? Onde que nós devemos atuar, né? Onde que vai ser o nosso valor, onde que a gente vai gerar valor que a IA não consegue, que é esse mundo de experiência física, esse contato humano, né? Então, essa visão de saber onde está o valor, de saber analisar o mercado e entender as tendências, para onde o mundo está indo, para estar sempre atualizando o modelo de negócios das organizações, né? É importante para, é a principal base da governança, a governança já é a base, né, de todos os trabalhos do SG, sem governança, tudo cai, né? E a base da governança é a operação principal da organização, e tudo começa, né, o sangue da empresa, que eu comentei, é o financeiro, né? Sem o financeiro, você não paga funcionário, não paga os servidores, não paga as tecnologias, enfim, não se paga. Então, é importante ter esse cuidado, nesse assunto e esse aspecto, que é muito sensível das organizações, é muito sensível do SG. e as pessoas não falam muito, né, sobre esse modelo de negócio no SG. Fala muito de meio ambiente, fala muito social, mas eu sinto falta de a gente prestar atenção nesse ponto que é crucial, sensível e abala, a estrutura organizacional, organizacional, governos, abalam por completo, por não se adequarem, não trabalhar direito, e por detalhes também. São pequenos detalhes, mas que causam aí impactos negativos, né, em toda a gestão governamental, organizacional. Então, queria levantar esse ponto, e vou tentar fazer mais vídeos a respeito, né, por isso que eu chamei muito, vou trazer bastante, o tempo todo, nosso colega, parceiro da cultura empreendedora, Wagner Marcelo, porque ele tem muito forte, isso no DNA, ele é da área de tecnologia, e ele é da área de business, então, ele junta aí o seu olhar de tendências, né, de novas tecnologias, que ele adora acompanhar, e também os seus estudos em modelos de negócios, né, cases, então, ele também está sempre estudando, se atualizando nesse ponto, e eu aprendo muito com ele. E não só ele, a gente vai trazer também outros especialistas, que também têm sua visão em outras áreas importantes, da humanidade. Então, fiquem atentos ao modelo de negócios, aos estudos em business, estudos de gestão, né, tudo isso, a parte de execução, é muito importante para o impacto ser positivo, que é o que eu vivo batendo na tecla, e que a gente precisa fortalecer. A gente está levantando muitas pautas importantes, interessantes, fortalecendo essas pautas, o que é muito bom, mas a execução deixa a desejar. Então, é necessário ter a execução para que seja o setor financeiro, investimentos, né, ocorram, né, para que riscos sejam diminuídos, e aí, então, a execução é o ponto-chave, né, para ter resultado, o resultado esperado. Então, eu acho que essa questão de execução, essa questão de gestão, e a área financeira, modelo de negócios, são pontos que a gente precisa levantar mais na área ESG. Espero que você tenha, espero que você, não sei, se você concorda, se você discorda, comenta aqui para a gente entender o seu ponto de vista, né, a gente trabalha aqui com o ESG+, que é um ambiente aberto, para cada um ter a sua visão, né, a sua forma de trabalhar, e eu quero saber a forma de trabalhar de vocês, a visão de vocês, quero, essa é a minha tese, então, eu quero saber a sua tese, e a gente criar aí um tese mais antítese, gerar uma síntese muito bacana, que aí a gente aumenta a nossa resiliência organizacional como gestores, né. Esse foi o vídeo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis. efeitos sinais! Música 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 Obrigado.